Fala galera, beleza? Aqui é o Wagner Rambo do WRKits Channel e este é mais um vídeo do nosso curso de FPGAs. No vídeo de hoje vamos ver uma aplicação para o comando NULL, que é muito útil quando você está trabalhando com o padrão Standard Logic 1164. Vamos ver um exemplo já já. Antes eu recomendo que você acesse professoremersonmartins.com.br e adquira já o seu kit de FPGA E02-SOK. Esse kit que tem a família Ciclone 2 Altera e você pode utilizar em atividades práticas. Já desenvolvemos alguns projetos práticos com este kit aqui neste curso e vamos desenvolver mais. E também daqui a pouquinho, daqui a uns dias, vamos falar novidades a respeito dos kits de FPGA. Então fique atento aí ao nosso canal. Vá no site do professor, faça sua compra. Depois que comprou, você tem o direito de mandar um e-mail para parceria.professoremersonmartins.com.br e pedir o seu código. Esse código que você vai ganhar, você envia para o nosso e-mail wrkits.com.br e vai ganhar uma apostila exclusiva de minha autoria com diversos exemplos de FPGAs como Programação em VHDL e Verilog e você tem outros projetos para desenvolver lá. Então corra, adquira, tem essa parceria bacana aí do Instituto de Tecnologia Emerson Martins para proporcionar o máximo de aprendizado para você aqui neste curso de FPGAs. Então está aí a dica, este kit aqui é Fabricação Nacional e você tem cabinho de protoboard, fonte de alimentação e um CD-ROM com instruções também. Bastante coisa, hein? Corra e adquira já o seu. Estamos aqui no Quartos 2, o nosso código em VHDL desenvolvido, projeto criado, tudo para download aí na descrição. Clique em mostrar mais e você tem acesso aos links. Vamos mostrar uma aplicação do comando NULL. Qual é a utilidade do comando NULL? O comando NULL é um comando em que não é executado nada. Quando você diz que alguma coisa vai ser nula, ela não é executada. Por que isso é útil principalmente para o padrão 1164? O padrão estandard lógico 1164. Por que? No exemplo que eu trouxe aqui para vocês, é um exemplo de aplicação, então eu tenho a entidade no WEND, tenho o X que é uma entrada de 3 bits, 2 down to 0, e tenho o CEL que é uma entrada de seleção, perceba aqui que são 2 bits, 1 down to 0, e temos a saída OUT. E o nosso hardware desta entidade, ou seja, a arquitetura hardware desta entidade, vai acontecer o seguinte, eu iniciei um processo que é sensível a X, que é o barramento de entrada, e sensível ao CEL, que é a seleção que vamos utilizar, e utilizei o CASE, que você já conhece, já explicamos aqui no curso. Temos aqui então, caso o CEL seja 0, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 1. Perceba que temos todas as opções para entradas e saídas do tipo BIT, mas declaramos aqui como standard logic, significa que este caso aqui não compreende todas as possibilidades. Você concorda? Se você está acompanhando este curso, e principalmente as últimas aulas, vai concordar, porque o standard logic também sabemos que tem alta impedância, tem estado desconhecido, tem estado não importa, tem o zero fraco, o 1 fraco, que não está previsto aqui em nossa lógica. Por esse motivo, eu fiz aqui um circuito, a descrição de um circuito combinacional, a nossa saída vai responder a respectivos estímulos da entrada de seleção, e qualquer outro caso, when orders, eu digo que é null, não faz nada. Ou seja, para qualquer outra situação, ele não vai executar nenhuma operação. Isso é útil porque simplifica o nosso código. No caso, querendo trabalhar com o padrão lógico 1164, eu posso simplificar a minha descrição, colocando qualquer outra alternativa nula. Obviamente, se você trabalhar apenas com o tipo BIT, você não precisa prever esta opção, pois o tipo BIT compreende estas alternativas aqui. Mas você já viu as funcionalidades e a praticidade de alguns comandos e algumas peculiaridades também do standard logic 1164. Por esse motivo, que é interessante conhecermos o comando NULL e aplicações para ele. Afinal, se você quer simplificar o seu código, não quer fazer todos aqueles testes que utilizam os recursos do padrão 1164, você tem aí a opção do NULL. Depois disso, eu encerro o case, encerro o processo, encerro o hardware. Na síntese RTL, vamos ver o circuito combinacional com um multiplexador que depende da minha entrada de seleção, exatamente como previsto. Se você já manja de eletrônica digital, espero que sim, você já deve ter visualizado mais ou menos como seria a síntese desse circuito, desse sistema descrito em VHDL. Com isso, encerramos aqui o capítulo do padrão lógico 1164. A partir da aula que vem, vamos começar a estudar o padrão 1076.3, que compreende o capítulo 11 daquele livro Síntese de Sistemas Digitais VHDL do Roberto D'Amore, no qual estamos nos baseando. É a bibliografia básica para você acompanhar este curso, a fase de VHDL, que depois que encerrarmos o VHDL, vamos começar o Verilog também. Muito conhecimento para você aqui no curso de FPGAs. Qualquer dúvida, também deixe seu comentário aqui embaixo. Esse foi mais um vídeo do curso de FPGAs. Clique em gostei, favorite o vídeo e compartilhe com todos os seus amigos. Aqui tem vídeo todo dia, sem falta, e é engenharia. Isso aqui é engenharia, o uso intencional da ciência. Nos siga em todas as redes sociais e comente sempre aqui embaixo o que está achando do curso, o que está achando de nossas videoaulas e também deixe seus comentários com dúvidas. Por hoje é isso, vou ficando por aqui. Aquele abraço e até a próxima!